Eu antes de começar essa homenagem pra você, Rodrigo, eu vou te falar uma coisinha aí de verdade, de coração. Primeiro tomar mal cuidado aqui pra mim não levar um tombão aqui. Quando a Glaucia me chamou pra te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente pra você viver esse momento. E tudo que você tá vendo e ouvindo, tem o toque pessoal do seu amor. E pensa numa mulher que gosta de falar no zap, mano. Eu tava arrumando o carro pra vir pra cá e falei pra ela, falei assim, ó, vou demorar um pouquinho porque eu vou encher umas bexigas. Eu tava vindo pra cá e as bexigas estourou tudo, né? Ela, ai meu Deus, tô desesperada, tô ansiosa. Glaucia, tá mais tranquila? Cheguei. Rodrigão, eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro, pra pessoa que tá recebendo uma homenagem. E a grande maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Tem aqueles homens que falam assim, se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço. Meu pai, meu pai. Homens que pensam dessa forma, nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Porque esse tipo de homenagem, só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher, tem o privilégio de receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto, o resto ela consegue tudo sozinha. Aonde eu quero chegar? Você tem o privilégio de compartilhar tua vida, tua história, com uma mulher que vale a pena. Porque vamos combinar, velho. Tem tanto homem, Zé Ruela, que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? O cara responde, você sabe, eu não preciso falar. Bicho burro. E se a mulher tá perguntando, é só responder sim, eu amo você. Tem mulher casada com os caras, que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um fogão, uma panela. E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou amor, é pra você. E isso não é presente pra cá, isso não é presente pra mulher, é presente pra casa. Você quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma cerveja num boteco. Mas é um presente pra ela. Pelo menos é o que eu penso. É o que eu sinto. É o que eu acredito. Você sabe que eu tenho um canal no YouTube e no Facebook que tem mais de meio milhões de seguidores e até tem gente que fala assim, ah, eu prefiro o fogão, eu prefiro a geladeira. Bom, cada um recebe aquilo que deseja, né? Mas eu acho que em alguns momentos na vida da gente, as coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. O abraço de um pai, o beijo de uma mãe, o eu te amo de alguém que realmente nos ama. Pra gente fazer uma loucura de amor, a gente não precisa fazer festa, a gente não precisa de muita gente. Pra fazer uma loucura de amor, a gente só precisa realmente do que tá rolando aqui. Uma mulher que ame, um homem que merece, e alguém que consiga transmitir essa emoção. Onde eu quero chegar? Rodrigo, eu sempre falo que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, você contrata qualquer um, ele vem aqui, faz isso em 10 minutos, e fica uns 15, 20 minutos passando mensagem. Mensagem, 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 entrega pra gente e vai embora. A minha proposta não é essa. Eu gosto muito de fazer uma loucura de amor, mas humana, olho no olho. E às vezes eu tô até, eu sou muito repetitivo nas coisas que eu falo, porque é realmente o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acredito. E o dia que eu mudar realmente de opinião, talvez eu mude os meus discursos. Mas é porque realmente eu acredito, eu acho que o amor é sempre o mesmo desde 2020 antes de Cristo. Então eu acho que se eu não mudo os meus discursos, talvez seja porque o amor seja sempre igual. Aonde eu quero chegar? Você tem o privilégio de compartilhar tua vida, tua história, com uma mulher que vale a pena. Que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você. Por isso, parabéns por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa menina. Pode bater palmas, que ele merece, galera. E particularmente, Rodrigão, eu acho que o maior presente que você está recebendo do seu amor, nem é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo da sua mulher, chama-se tempo. O tempo que ela se predispôs para te dar esse presente, para você vivenciar esse momento. E uma coisa é fato, para muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico, eu sempre falo que mico é não ter ninguém para amar. Mico é relacionamento falido. Mico é você estar casada com uma pessoa e se sentir sozinha. Esses são os maiores micos que um homem e uma mulher podem ter na vida. Eu desejo muito que os meus clientes, os meus amigos, tenham a mesma sorte que eu. E ter uma história de amor muito legal. É o que eu desejo para todos, é o que eu desejo para você de verdade. Parabéns, principalmente, por compartilhar a tua vida e a tua história com uma mulher que vale a pena. Eu acho que os seus pais, minha amiga Glaucio, devem ter muito orgulho da mulher que você se transformou. E você, Rodrigão, seus pais devem ter muito orgulho, porque para receber isso de uma mulher, cara, tem que ser o cara da família, né? Pode bater palmas que ele merece, merece mesmo. Vou começar essa loucura de amor para você, minha amiga, com uma mensagem. Recebo essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque tudo isso é para você. Um amor não nasce da noite para o dia, não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu, mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou e, aos poucos, os sentimentos foram amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram e sei que virão outras, mas não me arrependo um só cilindro por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido meu companheiro e o confidente e o amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida. Você sempre será o melhor homem, o melhor amigo e o melhor esposo. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas que o nosso homenageado merece. A dedicação para te dar esse presente ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo tem um toque pessoal do seu amor. Se você me permite, eu vou dar até um depoimento pessoal. Posso? Tem tanta mulher que fica atrás do príncipe encantado. Sabe aqueles príncipes da Disney com cara de viado? Todo mundo fica sonhando com esse tipo de príncipe. E eu sempre falo para a mulherada, mulherada, se apaixona pelo xireque. Porque é o único que salva a princesa. É o único príncipe que tem uma princesa independente. E as pessoas não percebem isso. Aonde eu quero chegar, meu amigo, eu acho que tem muita mulher, muito homem que fica assim. Ah, eu não sei o que acontece comigo. Eu não consigo encontrar alguém. É simples. Não procure alguém legal. Seja você a pessoa legal. E de alguma forma alguém vai te encontrar. Tem muita mulher procurando o príncipe encantado. E eu falo para a mulherada, não vá atrás do príncipe encantado. se apaixone pelo lobo mau. Porque o lobo mau, ele vai te ver melhor, ele vai te olhar melhor, ele vai te chorar melhor, e no final da história ainda vai te pegar. Não é verdade? Então se apaixonem pelo lobo mau. As pessoas não entendem isso. Aonde eu quero chegar, seu amor se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. E tem um recadinho para você que diz mais ou menos assim. O meu amor é um cara extremamente dedicado, amoroso, companheiro, mas ao mesmo tempo chato. Mas bem chato. Mas muito chato. Mas quer saber? Ele é o meu chatinho favorito. Ele é o meu amor. É um cara trabalhador, esforçado, família, cuida de mim, cuida de todos. Um homem que fala o que tem que falar na cara de qualquer pessoa doa quem doer. Um homem de um caráter incrível. Um homem de perço. Amor, essa foi a forma que eu encontrei. Em meu nome, em nome da nossa família, para te dizer feliz aniversário. Eu poderia te dar qualquer presente, mas o tempo ia destruí-lo. Por isso, eu resolvi te dar essa loucura de amor. Porque o tempo jamais vai apagar. É um presente que vai ficar para sempre no seu coração e principalmente em nossa memória afetiva. Essa foi a forma que eu encontrei principalmente para te agradecer. Por me amar da mesma forma que eu te amo. Mas principalmente por cuidar de mim da mesma forma que eu cuido de você. obrigado por aceitar as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas manias. Por me amar como eu sou. Amo você. Feliz aniversário, meu chatinho predileto. Pode bater palmas aí, pessoal! Ah, muito bom! Ah, que coisa boa! Eu, eu quando eu faço loucura de amor, a gente, a gente tem que ter algumas adaptações aqui por causa da pandemia e da quarentena, né, amigo? Então, vou fazer uma coisinha aqui diferente. Eu vou higienizar as suas mãos. A outra. Vou higienizar o microfone. Amor, essa foi a forma que eu encontrei de demonstrar para você como é grande e o meu amor por você. Pode bater palmas aí, pessoal! Ah, que Deus é mais lindo! Rodrigão, as pessoas acham que isso só acontece no cinema, na televisão, em novela, mas no mundo real também existe. Tem muita mulher que fala que homem é tudo igual. Você é um daqueles que faz a diferença na vida de uma mulher. Parabéns! Mostra que a nossa classe ainda tem salvação. Né, amiga? E eu queria que você agradecesse esse presente e a presença dessa galera que está aqui. Então, pessoal, palmas para o Rosigo! é muito difícil receber, mas é muito gratificante, muito... é diferente o sentimento que a gente não se mede, a gente não se perde, a gente só recebe. Então, muito obrigado a todos, a minha esposa linda, que eu amo demais. pode bater palmas aí, pessoal! Ah, que coisa mais linda! Eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida, cara, que é a força, a força da palavra família. Eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. O gesto da tua irmã filmando, eu entrando na frente dela, só na frente, só na frente, eu acho que mostra carinho, mostra amor. Quando eu falei sobre o amor dos seus pais, do grupo dos seus pais, sua irmã, eu falo, não, a família também. Eu sempre falo, cara, que isso é pequeno gesto. Eu, particularmente, daria tudo para poder dar um beijo e um abraço da minha irmã e eu não tenho esse privilégio, cara. Então, a gente, quando eu vejo esses pequenos gestos, assim, é muito legal, é muito gratificante. Eu sempre falo que relacionamento é família. quando você quer ter um relacionamento só entre o homem e a mulher, raramente dá certo. Um relacionamento que realmente vai dar certo é quando você coloca a família no meio. Não para a família entrar na sua relação, mas para a família participar da relação. Eu acho que esse é o caminho para a felicidade. Sabe, não é ser comercial de margarina, mas é saber realmente entender as qualidades e os defeitos da pessoa. Não é? Eu sempre falo que a gente não tem que procurar uma pessoa perfeita na vida da gente. Nós temos que procurar uma pessoa em que a gente consiga aceitar as imperfeições dela. Eu acho que esse é o caminho para a felicidade. Parabéns de verdade. Pessoal, uma salva de palmas para o nosso homenageado. Eu não sei se vocês já ouviram, galera, mas se alguém já ouviu, solta a voz aí, pessoal! E pro Rodrigo nada! Então, como é que é hora? É hora! 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 Agora é o seguinte, pessoal, a gente não pode dar beijinho e abraço, certo? Mas podemos cumprimentar o Corpovelinho do Amor. Bora cumprimentar essa homenageada aí, pessoal! É hora! É hora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!